Um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos chegando a 123 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado! Você que tá vendo o vídeo e não tá inscrito ainda, não custa nada. Te inscreve no canal, ativa as notificações e like, 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 like! Vem com vaga pra falar sobre o Grêmio. Mais um conteúdo sobre o Tricolor. O Grêmio fez proposta por Borja, eu fiz um contato com a direção do Palmeiras. A resposta agora aqui no canal do Vaguinha, vem com vaga, vem com vaga! E o vice-presidente de futebol do Grêmio, que definiu o time do Grêmio. Agora aqui no canal e para o Anaxbet é este conteúdo. O Anaxbet é o principal bookmaker de apostas do mundo. Gente, vou deixar o link aqui pra vocês acessarem, fazerem o cadastro e ganharem o dobro no primeiro depósito, tá bom? Botou 500, eu te dou mais 500. Botou 750, eu te dou mais 750. Quer botar menos? Bota lá 100 pila, vou te dar mais 100. O Anaxbet com jogos extremamente importantes na Champions League. Olha só, tem, por exemplo, Paris Saint-Germain e Manchester City. Uma forma muito bacana de acompanhar o jogo é botando uma grana ali, apostando, ficando, torcendo pra quem você apostou. É muito legal e, claro, Libertadores da América nesta terça-feira. Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo foi 0x0. O que vocês acham? Coloca aí vitória do Atlético Mineiro. E deu, né? E deu. O Galo vai passar pra final pra pegar o Flamengo, possivelmente na final da Libertadores da América. Bota lá. Aperta em cima do jogo, tem várias alternativas. Aqui embaixo o link no primeiro comentário fixado. Gente, tem muitas informações aí sobre a situação envolvendo o Borja, tá? Deixa o Vaga dominar no peito, escorregar na coxa e pisar em cima da criança, pisar em cima da bola, pra explicar pra vocês qual é a situação. O Grêmio pagou 1 milhão de dólares pelo empréstimo do Borja. Ponto. Pra ficar com o Borja, precisa pagar 2 milhões 750 mil dólares. Ponto final. O melhor de tudo, o Vaga já antecipou aqui no canal. Já trouxe pra vocês a informação. O Grêmio não precisa esperar chegar uma proposta do exterior pra cobrir. Não. O Grêmio pode fazer esse pagamento já, agora. E comprar 50% do atacante, ficando com os direitos federativos do Borja, tá? Me parece que essa decisão já foi tomada. A direção do Grêmio quer comprar o Borja. Mas, por enquanto, não fez contato com o Palmeiras. Eu sei que tem algumas outras informações aí circulando, de que o Grêmio já apresentou proposta, que o Grêmio vai comprar o Jorge. Não fez ainda. Eu conversei na manhã desta terça-feira, troquei mensagens com o dirigente do Palmeiras, que me disse, O Grêmio não demonstrou interesse definitivo ainda no Borja. Essa é a informação que eu recebi na manhã desta terça-feira. O Grêmio parece que vai comprar. Parece que quer o jogador. Mas, demora. É uma demora característica desse departamento de futebol muito lento que o Grêmio tem. Das pessoas que comandam o departamento de futebol. Eles vão esperar acontecer alguma coisa, uma proposta que vier de fora, para depois ter que cobrir essa proposta deste time, que possivelmente demonstra interesse na contratação do Borja. O Wilson Pimentel, repórter lá do Rio de Janeiro, trouxe a informação nesta segunda-feira, que o Palmeiras havia recebido uma proposta da Major League Soccer, pelo jogador. Já começa a especular. Parece que não procede essa informação. Parece que não procede. Foi apenas uma especulação, não teve proposta oficial. Mas, daqui a pouco, vai chegar. O cara vai para a seleção colombiana, mete gol. Vem aqui no Grêmio, mete gol. Lá no Júnior de Barranquilha já tinha uma média espetacular. Ele vai chamar a atenção. É um jogador que tem 28 anos de idade. Ele vai chamar a atenção, naturalmente, de outros clubes do futebol do exterior. Se não do futebol europeu, do mundo árabe, que pode pagar 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. E aí o Grêmio vai ter que cobrir se não exercer o direito imediatamente do Borja. Então, neste momento, terça-feira, o Grêmio não apresentou proposta oficial, ou não fez o depósito que tem que fazer para comprar 50% do passe do Borja. 2 milhões e 750 mil dólares. Este é o valor que o Grêmio precisa pagar. Por que que está demorando? Por que que o Grêmio não faz isso de uma vez? Por acreditar que não tem, que ele não tem mercado mais na Europa, e que os outros mercados da América do Sul, do mundo árabe, da China, dos Estados Unidos, não vai cobrir essa proposta do Grêmio? Gente, não dá para ficar esperando. Mas é uma característica do departamento de futebol do Grêmio, vocês acompanham, né? Vocês, torcedor não é burro, né? Torcedor está vendo que é um departamento de futebol que erra nas escolhas e que toma decisões com muita lentidão. Muita lentidão. Olha só, outro assunto que eu quero tratar com vocês aqui, além dessa situação que envolve o Borja, é o fato do vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, ter atribuído a derrota para o Atlético Paranaense por 4 a 2 na Arena da Baixada, em Curitiba, ao fato de o Grêmio ter um time inexperiente. Sim, o vice-presidente de futebol do Grêmio chamou o time de inexperiente em entrevista ao Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, na tarde desta segunda-feira, João Batista Filho, Paulinho Pires e Matheus Dávila participaram desta entrevista. Perguntaram quais foram os motivos por que o Grêmio caiu tanto de rendimento em relação ao jogo contra o Flamengo, o Atlético Paranaense. Aí ele falou que o time é muito inexperiente. Bom, Chapecó, Wanderson, Rodrigues Juan, aí tem o Rafinha, aí tem o Thiago Santos, aí tem o Vidya Santi, que é jogador de seleção paraguaia, aí tem o Lucas Silva, que já jogou no Real Madrid, aí tu tem o Borja, que já jogou, né, que tem 28 anos de idade, que já, que disputa eliminatórias de Copa do Mundo, e tu tem o Alisson, que já jogou no Cruzeiro, que já disputou Libertadores da América e outras competições, e tu tem o Ferreira. É um time inexperiente? Não, é um time mesclado. É um time que tem uma mescla interessante. Agora, chamar o time de inexperiente e justificar uma derrota por conta disso, não concordo com essa colocação do vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann. Aliás, eu não sei como é que o grupo de jogadores vai reagir com essa declaração. E nem o Filipão. Será que é por esse motivo que o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense? Enfim, uma outra declaração dada pelo Marcos Herrmann é de que está tudo certo, que o Grêmio, nesse recorte de dois jogos fora de casa, imaginava fazer dois pontinhos. Dois pontinhos, dois empates contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. O Grêmio venceu o Flamengo por 3x0. Então, a derrota para o Atlético Paranaense nas contas da direção do Grêmio saiu pela culatra, porque saiu pelo ralo, melhor dizendo. Entrou pelo ralo porque o Grêmio ganhou do Flamengo, fez três pontos, o planejamento era fazer dois. A situação do Grêmio me parece muito confortável na tabela de classificação. Então, está claro que o que viesse da Arena da Baixada em Curitiba está bom. Eu acho que o planejamento está equivocado, está equivocado. O Grêmio não consegue sair da zona de rebaixamento e faz recorte, faz o recorte que lhe interessa. O recorte que lhe interessa. Agora vai para dois jogos dentro de casa e vai dizer, bom, vamos ter que ganhar os dois jogos? Não sei, a gente tem uma soma boa no segundo turno. Enfim, olha, é um ano muito difícil, muito difícil para o torcedor gremista. Tomara que as coisas comecem a se modificar com o Grêmio permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas permanece na Série A e passa uma borracha desse tamanho, porque o que tem de coisa errada, o que tem de lentidão e o que tem de declaração fora do lugar é sem explicação. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho